Foi sem querer por você me apaixonei Não consigo te esquecer, viver longe de você Foi sem querer o que eu posso fazer Pra reconquistar você e salvar o nosso amor Foi sem querer por você me apaixonei Não consigo te esquecer, viver longe de você Foi sem querer o que eu posso fazer Pra reconquistar você e salvar o nosso amor